O orçamento geral do Estado União é a paz e a generalidade. Naturalmente, o presidente da República não é o órgão de soberania, titular órgão de soberania, Liliu, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, para a situação de dano, para a situação de dano, para a decisão de dano. O orçamento geral do Estado União é o órgão de soberania. O orçamento geral do Estado União é o órgão de soberania, o órgão de soberania, o senhor primeiro-ministro, o senhor primeiro-ministro do Estado União é o órgão de soberania. Claro que, pronto, tempo não tem que dar, porque nem o orçamento agora, nem o governo, nem o orçamento, nem o orçamento, nem o orçamento, nem o orçamento. O orçamento é o órgão de soberania, o órgão de soberania, o senhor primeiro-ministro, e o senhor primeiro-ministro, e o senhor primeiro-ministro, e o senhor primeiro-ministro, que é o presidente da República, tem que ir embora. O orçamento geral do Estado União é o órgão de soberania, e o senhor primeiro-ministro do Estado União é o órgão de soberania. da nem o orçamento geral do Estado União.